No Brasil, 13 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Nós não estamos falando de mulheres que morrem vítimas de balas perdidas ou de assaltos. Estamos falando de mulheres que morrem, sobretudo, pelas mãos dos seus companheiros ou ex-companheiros. De acordo com o artigo 121 do Código Penal, feminicídio é o homicídio da mulher praticado em razão da sua condição do sexo feminino, aí consideradas a violência doméstica ou familiar e a discriminação contra a mulher. Desde 1940, o Código Penal brasileiro aboliu a expressão crime passional. Mas alguns doutrinadores e a grande mídia insistem em utilizar essa expressão que já foi superada pela lei. Quando a imprensa utiliza expressões como inconformado com o fim do relacionamento ou por ciúme, ela quer fazer crer que existe uma justificativa por trás dessa violência. Mas o feminicida não age por excesso de paixão ou por descontrole emocional. Ao contrário, o feminicida age por excesso de controle, um controle de vida ou de morte sobre a mulher. A única justificativa para o feminicídio é o machismo, é a incapacidade de aceitar que a mulher pode ser livre, feliz, plena, dona da sua vida e das suas escolhas. Para a gente enfrentar o feminicídio no Brasil, além de abolir a expressão crime passional, a gente precisa começar a utilizar a tipificação do feminicídio nos boletins de ocorrência. Só assim a gente vai ter dados reais da violência contra a mulher e vai poder elaborar políticas públicas de proteção das mulheres. Esse não é um mero jogo de palavras. É uma questão de não romantizar a violência contra a mulher, de enfrentar o machismo nas suas manifestações culturais e simbólicas e de construir uma cultura de respeito com a vida das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti